Aqui tem pão da casa. Esta é a nova padaria localizada na área central da cidade e faz parte da instituição Casa do Caminho, onde o cliente encontra vários tipos de produtos e o melhor, toda a verba arrecadada por meio das vendas é revertida para a instituição que já existe há anos na Zona Sul, atendendo crianças e adolescentes. Nós temos aqui uma creche com 161 crianças de 4 meses a 3 anos. Temos um projeto socioeducativo com atividades na área da cultura, da arte, da música, com 80 jovens, entre 6 anos e 16 anos. Temos os cursos de panificação, temos grupos de fortalecimento de vínculo, temos grupos de atendimento psicológico. Enfim, nós temos aqui hoje em torno de 300 famílias diretamente envolvidas diariamente e beneficiadas pelos trabalhos da instituição. Os pães e quitutes são preparados na instituição e os preços são bem acessíveis. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado. Tem panetone, tem bolo, tem biscoito, tem salgado. A gente também está com a promoção, acima de 3 reais em compras você ganha um pão francês, bem bacana mesmo. E a padaria da Casa do Caminho, na Zona Sul, continua funcionando normalmente, das 7 da manhã às 6 horas da noite. Nós mantemos o ponto comercial aqui na instituição e estamos fazendo essa experiência lá na Avenida Reinaldo Amarante, 448. E convidamos a população poço caldense que nos prestigie, certos de que toda a renda será destinada à manutenção da obra social. Uma das principais oficinas ofertadas é a de planificação, onde os alunos literalmente põem a mão na massa, além do curso básico de planificação para toda a comunidade. Dá para aprender muito, dá para ensinar também, ajudar a pãe a fazer na cozinha. É para a nossa vida também, né? A gente já está aprendendo as coisas para fazer em casa, é com nossos pais também. Eu acho muito legal. Aprende bastante, porque a gente não... para se deparar hoje em dia, para a gente estar aprendendo aqui, não é para qualquer um, sabe? É bem raro ver um professor igual o Matheus que está aqui toda sexta-feira ensinando a gente, é bem raro isso. Música Música